Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 25, Buscai e Achareis. Os itens serão os 6, 7, 8 e o nosso tema, Observai os Pássaros do Céu. Eu, Denise Pupato e Márcia Correia, vamos mais uma vez aqui nos reunir em vibração, em sintonia com cada um de vocês, onde quer que estejam ouvindo, para que possamos pensar um pouco mais a respeito da nossa responsabilidade, todos os dias, com o nosso caminhar, com a nossa vida. Vamos pensar um pouquinho, refletir nesse momento em que nós estamos, vamos deixar os nossos afazeres, as nossas atribulações, vamos observar o nosso momento, vamos observar esse Evangelho que nos traz tanto consolo e tanta explicação. E nesse tema, especialmente, vem reforçando algo que a ciência, agora, vem trazendo com muita força, com respeito à saúde mental, ao equilíbrio, à observação, à atenção plena. Allan Kardec já nos trazia, através das orientações dos Espíritos, através das orientações que Jesus nos deixou, esses textos que trazem para o nosso coração, para o nosso conhecimento, essa abordagem das escolhas que nós temos. Esse capítulo é um capítulo pequeno e não tem instruções dos Espíritos. Acredito que tenha essa observação para cada um de nós agora, é com vocês. Inicia assim, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse é o item 1. Ajuda-te a ti mesmo. Quantas vezes nós rogamos, ajuda ao céu, mas nós não fazemos nenhum movimento, ou acreditamos que estamos realmente fazendo muitos movimentos, mas na verdade não estamos. E aí, no item 6, vem uma passagem que está em São Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. Ele nos traz essa seguinte passagem. É só um trechinho, esse item é grande. E ainda temos o 7 e o 8 para lermos. Não hoje, nós não vamos ler os itens todos. Mas nós convidamos a quem já leu a fazer uma releitura, com um pouco mais de atenção. E a quem não conhece ainda essa passagem, para que possa vitalizar esse exemplo da natureza. Observai os pássaros no céu. Vejam, não amontoeis tesouros. O que mais nós fazemos? Nós somos acumuladores. Nós fomos educados, muitas vezes, culturalmente, para retermos, para guardarmos. Não que exista algum equívoco em sermos previdentes. Não, nós não estamos aqui convocando para que nós possamos gastar tudo e não sermos previdentes. Não, não é isso. Aqui está dizendo em acumular. Acumular é diferente de você reunir recursos para ajudar aqueles que caminham com vocês, que caminham conosco e também aqueles que precisam de recursos que nós possamos ajudar. A convocação não é do abandono material, pois estamos ainda na terra vivendo do material. Precisamos disso. Não. Aqui é não acumuleis. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Aonde estamos depositando a nossa atenção, toda a nossa força, a nossa vontade? Vamos parar um pouquinho, meus amigos e amigas. Onde nós temos focado mais a nossa atenção? Nós vivemos um momento muito especial no planeta Terra. Todo o planeta está vivendo um momento de transformação, de transformação moral, de transformação de comportamento, de necessidade de revisões em cada um de nós. Ninguém pode negar que as dificuldades sim existem, os desafios estão sendo muito grandes, severos, mas nós temos a explicação para toda essa mudança e sabemos que podemos fazer a nossa parte. Onde nós estamos focando a nossa atenção? Na doença ou na transformação que eu posso fazer? Nos recursos que eu tenho para melhorar a minha vida, que eles caminham conosco, ou nas dificuldades que eu tenho ouvido falar a respeito desse momento que passamos? Em particular, onde eu tenho depositado a minha atenção? Na minha vida particular? Naquilo que não dá certo? Nos desafios que eu tenho encontrado? Nos desafios da doença? Das questões familiares mais severas? Das pessoas mais difíceis? Na falta de recurso financeiro, talvez, muitas vezes, na falta do emprego? Ou eu tenho depositado a minha atenção em fazer as transformações possíveis para tirar proveito de uma situação que muitas vezes eu não tenho como mudar? Aceitar não é paralisar a ação, é transformar para melhorar. Buscando sempre uma alternativa para o bem-estar. Onde eu tenho depositado a minha atenção? Num outro trechinho diz assim, Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam nada. Nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar, de um côvado, a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campus. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olha que beleza de trecho que nós podemos tirar, que a natureza sempre nos dá. Sempre nós vamos encontrar recursos, nunca nos faltará. Será que nós trazemos em nós essa certeza? Principalmente nas dificuldades. Talvez alguns pensem assim, poxa Denise, mas nesse momento, em que eu estou passando por tanta dificuldade, não está sendo fácil. Nós não estamos dizendo em que em alguns momentos as dificuldades são tão grandes, que nós podemos nos fragilizar, fraquejar. Mas nós podemos lembrar sempre que os recursos não nos faltarão. Isso é muito importante. Se nós tivermos essa certeza, estaremos sempre motivados a caminhar com alegria e esperança. Na certeza de que eu preciso. Sim, eu posso até pedir, solicitar. Mas muito mais do que isso. Eu preciso agir, fazer a transformação em alguma área da minha vida que está solicitando mudança. Então, eu preciso revisar, eu preciso modificar, mas eu preciso também aguardar. Aguardar muitas vezes com atenção, aquele amigo que vem e me fala algo, para que eu possa, através daquilo que foi falado, de repente eu penso assim, quantas vezes acontece de surgir uma ideia e eu descarto, eu não ouço. A ajuda está vindo, mas eu não estou atento à ajuda, eu estou descartando, não estou dando atenção devida. A minha atenção está nos prazeres, está nas distrações que a vida nos oferece sempre. Então, eu acho que a lição de hoje é muito oportuna para que possamos fazer, cada um de nós, esse questionamento. Onde eu estou depositando? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. E eu, como tenho agido? Eu tenho buscado? De que forma eu tenho buscado o reino de Deus? Pedindo, orando, agradecendo. Que ações eu tenho feito que reforçam a minha oração, o meu pedido, muitas vezes sim. Não é nos isentarmos disso, é fazermos além disso. Esse momento é um momento especial, meus amigos. Um momento em que nós podemos colocar a nossa compaixão, a nossa empatia no trabalho do bem. Não nos faltará a tarefa. A tarefa está aí. E o servidor sempre deve estar a postos, pronto e receptivo. Porque a ajuda vem na intuição, nos amigos, nos familiares. Mas eu preciso estar aberto. A Márcia vai continuar um pouco mais com esse tema tão rico e oportuno. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Eu deixo vocês agora com a Márcia. Agradecida imensamente pela oportunidade de ler mais uma vez, junto com vocês, o Evangelho de Jesus. Pois é, Denise e amigo ouvinte. Em tempos aos quais estamos vivendo, interessante esses convites que você faz, Denise, sobre a atenção. Porque é exatamente isso que a passagem nos convida, né? Observar os pássaros dos céus. Como é difícil para a gente se aquietar e observar. Observar o que está acontecendo conosco. Observar o que está ao nosso redor. Observar o que precisamos aprender com a situação ao qual estamos inseridos. E esse olhar de convite, né? Sobre estamos olhando para os recursos ou para as dificuldades. Esse momento ao qual estamos vivendo, né? Um momento de muita dor ainda, de muitas dificuldades. Ainda com tanto da nossa rotina, com tanto da nossa vida modificada. Muitas das vezes ainda cerceada. Será que estamos usando essa observação a nosso favor ou para nos trazer mais angústia? Mais ansiedade. Ansiedade por situações que ainda não temos respostas. E onde está a nossa fé dentro de tudo isso, né? E é interessante porque, para muitas pessoas que pegam essas passagens do Cristo ao pé da letra, parece um convite a cruzar os braços e esperar ver o que vai acontecer. E nunca foi essa a mensagem de Jesus. Aliás, se observarmos a natureza, ela não cruza os braços em nenhum momento. Ela não deixa de cumprir as suas tarefas. Aconteça o que acontecer. Os pássaros cumprem todo o seu percurso diariamente, independente do que está ocorrendo lá fora. Entretanto, sabem recolher-se nos momentos que precisam se recolher. E nós, o que estamos, nesse momento, fazendo com esse processo da reclusão? De olharmos um pouco mais atentos ao que está acontecendo. Porque, se necessitamos de recursos, e sem dúvida necessitamos, somos tão inspirados, porque é assim que a providência divina atua, né? Ela não vai fazer por nós, mas como somos inspirados, muitas vezes direcionados, abordados por outros companheiros que nos dão sugestões e ideias. O item 7 fala muito disso, né? Dessa coisa de observarmos as nossas atitudes, mas, acima de tudo, laborarmos. Termos a certeza absoluta que a providência divina nos auxilia, que nos intui, que nos abraça, mas percebermos também qual é a parte que nos cabe. Porque Deus age conhecendo as nossas necessidades. E nós, sabemos qual é a nossa necessidade, ou nos temos, né? Buscamos necessidades que, na verdade, não são reais. E por isso, às vezes, temos essa sensação de desamparo. E em muitos momentos, né, Denise, como você mesmo vem dizendo, e aí nos desesperamos, porque ficamos aflitos, porque aquilo que julgamos necessidade, na verdade, não é. E se não é, provavelmente, nada fluirá a favor disso. Aliás, como um bom educador, e nós, como ainda muito, estamos na infância, Deus olha para nós e nos diz aquele não que os nossos pais nos dizem quando queremos coisas que não nos será benéfico. Sabe o docinho que a criança tanto deseja e que em muitos momentos é uma delícia, seria tão ingênuo, mas que os pais dizem não, não é o momento. Isso não vai te fazer bem agora. Só que, qual é a nossa reação a esse não que a vida nos traz? A esse não que a vida diz, né, através das mensagens, através dos encontros, através das tarefas, o quanto que nós, ao recebermos esse não, o quanto nós reagimos, nos rebelamos, aceitamos, porque atenção, compreensão, aceitação para transformação é um percurso. E nós, estamos parados em uma dessas fases? Ou nos permitimos avançar? No livro Vinha de Luz, na mensagem 86, sob o título Saibamos Confiar, a mensagem é muito interessante, não vamos lê-la toda, só um pedaço, mas para a gente observar a mensagem do Cristo longe dessa leitura literal que a gente faz até hoje. Emmanuel nos traz assim, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas, intransigentes. Não é o que vemos, meus irmãos. Em inúmeras situações, pessoas que, ao invés de dar uma palavra de otimismo, de fé, traz sempre o pior ângulo da situação. E Emmanuel continua, sentem-se nas trevas ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. E aí vamos buscar o item 8 para completar. Porque no item 8 nos é trazido que sempre haverá o suficiente para todos. Mas quando os homens souberem administrar segundo a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. E o que é isso, meus irmãos? Quando tivermos a certeza de que aquilo que usufruímos na natureza é de todos. E portanto precisamos compartilhar, precisamos saber usar adequadamente, precisamos ter consciência do uso e principalmente do uso inteligente e acima de tudo um uso responsável pois afinal todas as vezes que desperdiçamos estamos em muitos e muitos momentos tirando daqueles que não tiveram acesso. Mas quando eu tenho esse pensamento de achar que os outros não são confiáveis, que os outros não são aqueles que eu posso compartilhar, eu quero o que? Armazenar. eu quero na verdade guardar o máximo que eu posso porque acho que somente eu sou merecedora. Quantas vezes fazemos isso? Ou acredito, muitos de nós já temos consciência de dizer não, não há necessidade desse acúmulo, não há necessidade de mantermos isso nessa quantidade ou não temos mais o direito de desperdiçar. Precisamos sim ter consciência dessa atenção que nos mantém o tempo todo entre a labuta e a aquietação da espera. E Emmanuel continua, né, falando sobre esses companheiros que ainda vivem no discurso do pessimismo. Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte e se pudesse pintariam o finamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem inspirado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Olha que belíssima convocação que Emmanuel nos faz. E gostaríamos inclusive de terminar a nossa reflexão com uma pergunta em tempos de dúvidas, em tempos de angústias, como sem dúvida são esses que estamos vivendo, onde estamos colocando a nossa energia, onde estamos colaborando na tarefa do Cristo, onde estamos nos colocando à disposição, porque as tarefas são inúmeras. Muitas das vezes somos convidados a uma palavra de fé, de positividade, muitas das vezes somos aqueles que oferecemos uma palavra de esperança. Mas e em nossas vidas? Onde estamos nos colocando como esses pássaros que observam o céu, mas acreditam acima de tudo que a tarefa é feita para ser exercida e em muitos momentos aguardada também no convite adequado que o Mestre Jesus nos fará. E uma última pergunta para a nossa reflexão. Sabemos qual é a nossa necessidade ou ainda necessitamos mais do que verdadeiramente precisamos? Muita paz meus irmãos e que possamos nessas reflexões estarmos a serviço de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.